Música Olha a equipe da polícia militar vai fazer a apresentação aqui desse Uruguai Tua bronca aí Uruguai Explica direitinho Qual o motivo que está sendo preso aí? Tem passada pela polícia já? Era teu? Era minha mesmo Mulher? Não, meu mesmo, é só meu Já foi preso alguma vez? Já foi detido Detido por quê? Nada Ela tinha vendido alguma coisa hoje já? Esse material aí, essa droga aí? Não sei de nada não Não é teu? A droga era tua? Tá aí, ele não quis dizer muita coisa Olha aí, a equipe da polícia militar fazendo a apresentação dele É o material aqui na mão do policial Muito dinheiro trocado Que vai ser apresentado nesse momento Aqui no plantão central Final de semana E a equipe da polícia militar E a equipe da polícia militar Nas ruas Dando uma resposta Para a sociedade Diante Das práticas ilícitas Desses indivíduos que acabam Traficando drogas Aqui na cidade De Bacabal Por determinação do nosso comandante Major Berredo Intensificar aí a questão da abordagem Das rondas Policiamento autensivo e preventivo em toda a cidade Conseguimos abordar o cidadão aí Conhecido como Antônio Marcos Bastante conhecido aí da guarnição Por esse crime aí de tráfico de droga Foi abordado E no momento lá da abordagem Ele tentou se desfazer desse material Todo material que estava dentro de uma sacola Dentro da sua cueca Jogou ainda em cima de uma casa De uma residência lá próxima Mas a gente conseguiu identificar Conseguimos apanhar o material E Bastante, né? Vocês conseguiram ver ali bastante Substância esverdeada Que possivelmente é maconha Tudo embalado já no ponto de venda Muito dinheiro trocado E Uma pedra também Que possivelmente pode ser craque Conduzido O que é que ele chegou a dizer à guarnição No momento da abordagem? Na verdade ele Não quis falar, né? Se reservou ao direito aí De permanecer calado Policiamento ostensivo A abordagem É intensa E Estamos aí Policiamento continua Bordagem continua E A nossa meta é tirar Acabar com o tráfico de droga aí Que vem acabando aí Com a A vida aí da população Aí Os jovens, né? Isso aí é um Um crime Muito É ruim, né? É ruim Onde foi abordado ele Em qual setor aqui da cidade de Bacabal? Na rua 16 ali da Vila São João Ua 16 da Vila São João Na proximidade ali do Bar da Creusa Acredita-se que ele estaria se colocando Realmente para esse local Que acontece bastante espécies aqui? Exatamente Aí como a gente pôde ver aí Bastante dinheiro, né? Ele já estava comercializando ali No bairro todo No bairro todo No bairro todo